Ah, se Deus meu vim, se mandasse pra mim Aquela que eu ame um dia a parte Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renascia uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhor Traz de volta esse amor Senhor, isso aperta o meu fim Eu te peço, meu Deus Tenha pena de mim Pena de mim De mim De mim Ah, se Deus meu vim, se mandasse pra mim Aquela que eu ame um dia a parte Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Saireia do peito a dor da saudade Renascia uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhor Ah, traz de volta esse amor Senhores, Senhor Senhores, aperta o meu fim Eu te peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, se Deus me ouvir